Jornal Terra Viva, primeira edição, oferecimento Fiat Strada, a lenda superou todo o mercado. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva, primeira edição. Agora são 7 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. E exportação brasileira encolhe mais que a média global no terceiro trimestre do ano. A informação é da Organização das Nações Unidas. Economia, ministro de Minas e Energia, afirma que Brasil será o quinto maior produtor de petróleo do mundo, mas que não deve ingressar na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEC. Palestra virtual da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil discute os efeitos da pandemia para o agronegócio. Após anunciar a suspensão do combate a incêndios por falta de dinheiro, Ibama deve retomar os trabalhos hoje. E ainda, firmeza no mercado do boi gordo. No balanço da semana, o pequeno volume de boiadas ofertadas seguiu sustentando os preços. Essas e outras notícias você acompanha agora no nosso Jornal Terra Viva, primeira edição. A pandemia foi um choque sem precedentes para a economia global. E na balança de exportações, o Brasil sofreu uma queda maior que a média no terceiro trimestre do ano. É o que mostra um relatório publicado pela ONU. a prática de potência da Covid-19. Aprende o Brasil está o Brasil. Aprende o Brasil. Ou seja, o Brasil estárdimada no outro lado.